Tati? Tô botando de produto, mano. Tati? Tati? Beleza, deixei tudo cheio Compre um novo produto, mano Vou comprar um novo produto, mano Já vou deixar logo o mercado com um novo produto Gestão Licença de produtos Empanada de frango Beleza, ganhei novos produtos Olha o meu dinheiro indo pro caralho Mas já tá bem mais bonito agora Antigamente você olhava aqui e não tinha nada Quando você olhava daqui já não tinha nada Agora parece que tem tudo Beleza Tá Mercado, vamos ver o que entrou Entrou carne moída Meu Deus, entrou mais carne, velho Empanada Isso aqui é tudo geladeira Geladeira, geladeira, geladeira Tudo geladeira, geladeira Ah, só entrou coisa de geladeira, chat Nada de prateleira Que boa Vou botar aqui do lado, nesse aqui Nugget Não sei se replico, não vou replicar não Porque senão não vai dar não Eu não vou comprar outro freezer agora Mas eu boto dois Hambúrguer Né Muito Comida de solteiro Isso aqui é o que? Isso aqui é carne Mas eu vou botar aqui Isso não era pra ser dentro do freezer Isso aqui? Boto louco Acho que era, hein? Eu acho que era Mano, a gente pegou essa expansão aí E o dinheiro já foi E o dinheiro já foi todo pro caralho Isso aqui é bacon 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 Que mercado foda Obrigado, meu lindo Que tá foda, mano É só os caras querendo me humilhar, velho Eu fico felizão Quando a galera amassa assim junto Presunto Sei que tem cerveja ali Não tem lugar nada a ver, mas Carne moída Carne moída eu vou botar aqui Vou pegar uma só e vou botar ali Só pra Né Meu Deus Já lotei de comida aqui Agora é só botar preço e GG 9 9 9 9 Beleza Eu tenho mais uma expansão pra comprar, né? Mas eu não tenho dinheiro Agora eu justifico a todos os preços Loja aberta Caralho Cara, eu ainda acho que aqui tá um pouco vazio, mano Mas na próxima eu acho que essa prateleira enche Mano, foi meu Sabe os vinte e poucos mil que eu tinha investido? Foi pro caralho Ó Os estoquistas tão de boa Porque já Deu o QR Code desse produto De qual produto? De qual? Ah, todas as caixas são iguais, mano Dá um subzinho, seu corpo Ô, Ghost Obrigado pelo sub Chat, quem puder fazer a boa do subzão aí Humilde, mano Quem chegou agora também Muito boa noite Sanex mandou dois reais Fala comigo, meu lindo Cadê o sorriso, Engabe? Vai ensinar o Coringa a jogar esse mercado aí Quero que o Coringa vai tomar no cu dele, mano Todo respeito ao Coringa, tá ligado? Brincadeira Ela tá sem me responder no zapo Quero que ele se foda também Não fode Para que a porra Aquela bomba exploda lá, mano Caralho, velho Agora Leu o QR Code Não tem QR Code É código de barras Ah, esse QR Code aqui da caixa Ah Isso aqui não é nem de boa, eu acho não Não sei Puta que pariu Ei Vamos, vamos, vamos Vamos Vem pra cá Vem pra cá Caralho, tá com muito cliente cedo Que isso Tá com muito cliente, gente Mano do céu Ai, meu Deus Dei troco errado Ó, já tá comprando tudo novo Mais produtos, mais clientes Faz sentido isso? Bom, a vodka do peixão tá saindo, hein, mano Caralho, esses trocos Todos sacaneados, mano Não encontrei sushi grande Não, calma aí Alguma coisa errada Deixa eu atender aqui, mas Eu preciso verificar isso São 4h20 da tarde Sushi já acabou Porra Mano, que isso, mano Não tá dando conta Não, não é isso Que tá faltando Meu Deus, mano Não tá dando conta Não tá dando conta Vamos, pode vir, pode vir Venha pra mim Caralho, não tá dando conta, galera Meu Deus Caralho Ó, galera Come um sushi aqui nesse mercado, hein, mano Olha, velho Bagulho tá fluindo É, então E eu já consigo comprar Os próximos produtos Cara, até que o mercado tá bom, mano Só que eu tenho que investir na expansão agora Rápido Mais rápido possível Mano, eu comprei tudo, pô O cara Reclamou ali do O que que ela falou? O que que essa filha da puta falou? O que isso? Ué Ele Ah, né Tô achando que eu vou ter que aumentar, mano A galera tá comprando tudo muito rápido, velho Tô vendendo pelo mesmo preço, velho Eu vou botar um Eu vou diminuir Porque eu tô upando level Papel Meu Deus Limpa a cu do caralho Mano Mano, não é possível, mano Muito limpa a cu nessa porra Obrigado por causa de você Eu venci na vida Muito obrigado, Gab Te amo Que isso, mano Olha, até a luz tá apagando Tá tendo Que isso, bicho Não caga não A galera tá cagando muito ali, mano Tá no nível a mais Cagalhado, ó O papel tá sendo reposto ali, ó Mano, tá Tá ficando Difícil aqui, hein Acho que eu vou aumentar O valor dos produtos O que que vocês acham? Até no jogo tem camisa Nós e nós não Sabe o que que você pode ter? Um sub no meu canal Basta querer Basta você querer Entendeste? Entendeste? Haja shampoo aí, ó Aí, ó Caralho Eu acho que eu vou aumentar Um pouco o produto, mano Sabe o que que eu vou Eu vou botar 1.20 A galera vai reclamar O que que vocês acham? 1.15 pelo menos Vai Não sei, talvez Eu não sei se eu não tô fazendo Ou 1.10 1.15 tava 1.15 Papel tô indo pro caralho, velho Eu vou reorganizar Esse mercado de novo, mano Qual que eu vou fazer, mano? Tive uma ideia Genial Pra gente reorganizar isso tudo E até esse estoque Deixa eu acabar os clientes Deixa eu ver se eu já consigo Contratar mais um caixa Eu não consigo nada, né? Pra contratar o caixa Eu preciso passar Mais 350 produtos na mão Somente 350 Eu tenho que ser uma puta mesmo, né? Pra variar 1 E 1 reclamando E 3 comprando Então o negócio vem de caro É, então Mas é mais ou menos isso aí, velho É 1 reclamando E 3 comprando Exatamente isso Tá ligado? Ó Eu tive 773 E lucrei 7.300 Vamos dar uma olhada Ó, vou printar isso aqui Essas estatísticas Nós vamos aumentar um pouco E vamos ver agora Como que fica no mercado Deixa eu fechar Essas antigas aqui A gente vai ter Tudo nos dados aqui, ó Já botei a primeira aqui Salvei Saiu pra desktop Desk top Vou lá em Pricer update Vou botar 1.15 Salvei Vamos lá 10 produtos não encontrados É porque vendeu muito, ó 773 Lembra bem Eu printei Beleza Vamos ver o que que tá faltando No estoque aqui Não tá blimpando certo Botar eles pra repor essas bombas de novo Ah, ele botou o sushi aqui, ó O que que era aqui? Começou, mano Ah, agora é tudo Aqui que era o outro sushi Não era? O queijo não era aqui, véi Ah, véi Puta merda, mano Eu não mexo mais no estoque Enquanto esses caras não abastecer tudo, véi Ah, véi Vai se fuder, mano Ah, começou a putaria Olha essa porra, véi Caleb mandou 5 reais Salve, Gabe Entrei de férias do trampo Vou ter 30 dias pra ver a live completa O que é isso? Coisa boa, meu lindo Alguém me ajuda aqui, gente O que que era ali? Aqui não era o sushi Acho que o queijo era aqui sim, mano É isso mesmo O que que era aqui? Aqui não era o sushi E bem embaixo Ah, é, pô Aqui não era nada Ficou vazio Verdade Ficou vazio Everdaddy Beleza Era o Todd? O Todd não é aqui? Aqui, ó O Todd é aqui Menor que 3 Tô vendo se não tá faltando nada Esses aqui tão acabando muito rápido, véi Ó Tod é muito bom O Nescau é o Todd Eles tão repondo as prateleiras Menor que 3 Já consigo comprar um produto novo? Deixa eles repondo aí Acho que eu vou comprar o pedido O novo Salve, Gabi Tava um tempo sem acompanhar suas lives e nem os campeonatos Como tá minha noisuda Amassando Mais ou menos, mano Final de semana passada agora não foi dos melhores, não Bem ruim, na realidade Tá, beleza Isso aqui é o que, mano? Que essa porra desse pequito está fazendo aqui, véi? Deixar aqui E aí? Compro um novo chat Pra gerenciar aqui Gestão Produtos 5 mil Acho que eu vou ter Vou comprar Comprei Agora só não leva os 50 caralhada Mas aí é o tempo de organizar o mercado Fazer o dinheiro pra ampliar ele Salsicha acabou Vamos ver o que a gente ganhou de novo A gente ganhou Café Guaraná Outro Guaraná 0 Fanta laranja Guaraná Jesus Não é possível Ô, bicho Isso aqui é o chutinho Deixa eu pegar o café, véi Nossa, vou precisar de uma prateleira nova Vou botar ela aqui, ó Bom, o café pilão deve ser caro, né, véi? Beleza, café Aí vem açúcar Julinha mandou 5 reais Ei, Gabe, qual o mod que baixou? Quero baixar no meu TBM Valeu, Lenda No início do... No início da live eu mostrei Eu falei Porque senão fica repetindo pra caralho Tá bom Obrigado, Wendy Obrigado Caroline Obrigado, Crazy Obrigado pelo sub Tá Ainda tá meio vazia aqui Refrigerante, mano Nossa, mano Geladeira foi pro caralho aqui, véi Eu queria mais bebidas, mano Será que o cara consegue bugar e vir ali, mano? Eu vou botar mais um freezer ali, véi Mais uma geladeira Vou precisar Não tenho o que fazer, não Foi o dinheiro todo Zerei de novo Mas zerei com muito produto Beleza? Que isso Guaraná parece que é de chupe, véi Caralho 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 Ele tá vencido Cara, eu tô ajudando essa porra também Ai, caralho Mano, eu vou até fazer o seguinte aqui Vou tirar aquele queijo Coca-Cola zero Beleza Coca-Cola zero GG Ah, a Fanta tá de boa, pô Ai, eu vou pegar um refri daqui Eu botei quatro do mesmo um pouco Não faz nem sentido eu fazer isso aqui Já lambe pau, mandou cinco reais Gabe falou assim DJ tuizinho mais brabo de Araraquara O que é essa, mano? São drogas, é, véi Ai, não consegui pegar tudo Não Inferno É, tem um pra bebida Tá Tá, beleza Deixa essa porra assim mesmo, vai Legal, vamos botar os preços agora Quanto que é um refrijeiro? Tem dois reais a Fanta? Que mundo que é dois reais, pô Pode cancelar isso aí Vou botar o preço aqui O que eu botei do errado ali embaixo Agora vamos adaptar tudo Todos os preços são A1 e beleza Cobrando um pouco pra mais Já aumentei o preço Beleza, já comprei bastante Pra não faltar Só posso abrir o mercado Que eu fali, né? Mano, aqui essa prateleira Tá meio vazia ainda Pô, mas eu tenho Eu tenho tudo Duas unidades Meio que de tudo Esse caixa aqui Tá uma porra Nesse canto E aquele é meu caixa Só pra Deixa eu deixar essas caixas aqui Puta merda No meio da rua Vou deixar do outro lado da rua aqui Que ninguém vai roubar Né? Quem vai roubar a caixa? Se eu quiser eu vou lá do outro lado da rua e pego Não é possível, mano Essas caixinhas Às vezes eu preciso Pra pegar algum produto Mudar de lugar Porra Beleza 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 Gabi, tá cinco horas no mercado Esse jogo aqui é uma terapia, mano Ainda mais eu que tô na semana estressante Gabizinha Obrigado pelo sub Eu podia tirar a batata daqui E botar aqui, né? Nem mole também Ó o papel Indo pro caralho Só que agora vão reclamar Mais do preço Provavelmente 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 vão reclamar mais do preço modifica essa posição das caixas, qual? Vamos ver se alguém vai querer que eu atenda, será que dá para o cara atender aqui no fim da loja? Dá, dá sim, que isso, tudo bem moça, maionese, que isso moça, caralho, ué, ué, não entendi, 27 anos não são 27 meses, PMJ mais um mês, Gabriela, quem comeu o Gabi digita 29. Vamos ver como é que vai terminar o dia agora no 1 15, estou só vendo aqui os que estão digitando 29 para começar a banir. E aí 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 Opa! Fala, meu camarada!